Vamos contar neste caos madalenense um fato acontecido lá na Barra do Imbé, nas proximidades da vila de Santo Antônio do Imbé, terceiro distrito do município de Santa Maria, Madalena. Isso aconteceu quando os amigos Edésio Juliás Cibuzzi e Antônio Coelho estavam indo para uma pescaria lá no rio Babilônia, na divisa do Sossego do Imbé, que é município de Madalena, com Campos dos Goitacazes. E aconteceu que eles convidaram para ir junto o seu Alfredo Tavares, que era o exímio caçador. Não havia notícia do seu Alfredo ter perdido, em toda a sua história de caçada, uma bala sequer. O homem era conhecido como Tiro Certo. E aconteceu que seu Edésio e seu Antônio estavam indo no seu jipe, em companhia do seu Alfredo, quando, passando pela Barra do Imbé, avistaram num varjeiro, onde há lá um lagro, em razão, inclusive, de uma chuva, que havia caído na véspera. Eles avistaram vários marrecos nadando logo abaixo da ponte da Barra. E foi quando o seu Edésio falou assim, Aí, Alfredo, você que é bom de tiro aí, quero ver você matar um marreco agora. Eles desceram do jipe, e seu Alfredo ainda teve o trabalho de contar quantos eram os marrecos. Eram 23. Ô, gente, o homem colocou 23 chumbos na espingarda, apoiou-se na cerca e mandou bala. Acreditem vocês. 22 marrequinhos morreram na hora e ficaram de perna pra cima boiando. E um marrequinho, o Vigébio III, ficou lá no meio dos outros mortos, fazendo zigue-zague. O bichinho ficou doido. Alfredo, em círculo, rodava entre os amiguinhos dele, há mortos, fazendo zigue-zague. O seu Alfredo pegou uma sacola e foi lá pegar os 22 marrecos mortos. E qual foi a surpresa? Quando ele chegou lá, ele avistou um marreco correndo entre os outros e ele ouvia um barulho. era um tipo de chiado. Onde o marreco estava dentro da água. Ele foi e gritou para o Sr. Antônio. Sr. Antônio, vem cá ver, porque se eu contar sem que vocês venham que vêssem, não vão acreditar em mim. No Q10 eu disse, você que matou os marrecos se vire por aí. Mas o seu Alfredo avisou, não vá duvidar de mim do que eu vou contar para vocês. Ele pegou os 22 marrecos e deixou o 23º, gente, lá na água. Zigue-zague. Ele correndo, do chiado. Ele veio, quando chegou perto dos amigos Antônio e Edésio, eles perguntaram, que diacho é aquele? Aquele marreco lá, igual um doido, rodando lá. Ele falou assim, por isso que eu queria que vocês fossem lá, para vocês acreditarem no que eu vou falar. Aquele marreco está lá, correndo atrás do... Sabe o que é? É o meu 23º chumbo, correndo atrás do 23º marreco. É o meu 23º chumbo.